Ser professor não tem sido tarefa fácil aqui no país, né? Por uma série de fatores. E o baixo salário é um deles. Mas olha, tem professor que não se aperta, viu? E acaba exercendo outra atividade para complementar a renda. São os famosos bicos. Uma garrafa de tequila, mel e licor. Com poucos ingredientes, Anderson consegue fazer bons drinks. A gente faz a mágica acontecer com pouco ingrediente. Há dois anos, ele começou a investir em cursos e se manter atualizado. Assim, consegue desenvolver melhores conversas com os clientes para recomendar a melhor bebida. Ele trabalha em bares, casamentos e muitos eventos. E garante que o trabalho que ele faz rende uma agenda lotada. O pessoal gosta, principalmente para festa particular, festa fechada. O pessoal contrata bastante. Então é muito trabalho. Bastante. Mas é gostoso. É prazeroso. Ele sabe fazer mais de 50 tipos de bebida. Entende do assunto. Mas você acha que o Anderson é barman? Não. Não é o ofício dele. O Anderson é professor. E ele só está fazendo esse trabalho como barman como um bico para complementar a renda no fim do mês. Ele trabalha como intérprete de libras na rede estadual de ensino aqui em Arasatuba. O currículo dele é extenso. Além de atuar com o ensino de inclusão, ele é formado em história, geografia e está estudando para se tornar técnico em farmácia. Só que com toda essa formação, o que ele ganha está sempre no limite. Paga as contas, mas não sobra nada. Ele até revela que em um fim de semana ganha mais do que dando aulas. Trabalhar só como barman eu ficaria o dia todo praticamente livre, atuando só à noite e teria praticamente o dobro do que eu recebo como professor. Desanima. É essa a realidade que uma pesquisa divulgada pelo movimento Todos pela Educação identificou que 29% dos professores da educação básica exercem outras atividades. Os famosos bicos, atuando em outras áreas para complementar a renda. Infelizmente, não se tornou mais uma profissão atrativa para os jovens. Então, com isso também a mão de obra está cada vez mais escassa. Justamente por essa desvalorização que a gente sofre dia após dia. Nesse último quadriano aí, nós tivemos apenas um aumento salarial de 7%. Em São Paulo, há mais de 250 mil professores. E o piso salarial da educação básica é apenas 5% maior do que o piso nacional, pago para professores de estados que arrecadam bem menos com impostos. Infelizmente, a verba da educação é muito desviada. A gente já tem escândalo da merenda escolar, que está sendo investigada. Nós temos reformas de escolas, de uma maneira astronômica. Ainda de acordo com o levantamento, 22% dos professores da educação básica exercem algum tipo de freelancer. Nas redes estaduais, essa porcentagem salta para 30%. E na rede particular, é ainda maior, 38%. Ele procura também muitas escolas particulares. Aí fica com dupla jornada. Prefeitura. E muitos têm dupla jornada no próprio estado. Tem dois cargos. Aí fica com 50, 55 aulas. Qual é a consequência disso dentro de sala de aula? Ah, não. Isso daí prejudica muito a qualidade. Obrigado. 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 Amém.